Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com a vitória de 2 a 0 contra a Costa Rica, o time brasileiro dá mais um passo rumo ao Exa. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou a seleção brasileira pela garra e determinação. O próximo jogo do Brasil será na quarta-feira contra a Sérvia. Durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, aumenta a demanda por energia. Por isso, o operador nacional do sistema elétrico, ONS, adotou uma série de medidas que garantem o fornecimento de energia durante a competição. Durante os Jogos da Seleção Brasileira, o operador nacional do sistema elétrico está fazendo operações especiais, que começam duas horas antes da partida e se estendem por duas horas depois do fim da disputa. Esse mesmo esquema vai se repetir no final da Copa, no dia 15 de julho. Além disso, foram garantidas mais unidades geradoras em usinas hidrelétricas e equipes estão de plantão em locais estratégicos. Essas medidas foram tomadas com base em simulações e estudos feitos em todo o país. Tudo isso para garantir que o sistema elétrico funcione normalmente durante a competição e que os torcedores não percam nenhum lance da Seleção Brasileira. De Brasília, Ney Pereira. E o Ministério do Planejamento publicou hoje portaria que estabelece ponto facultativo na administração pública nos dias de Jogos do Brasil na Copa. Agora, funcionários públicos poderão optar por folgar e repor a jornada ou trabalhar normalmente quando houver jogo do Brasil. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, está nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, ele se reuniu em Washington com o responsável pelo Tesouro Americano. O encontro tratou das mudanças no sistema de tributação norte-americano com a reforma feita pelo presidente Donald Trump em dezembro de 2017. A nossa correspondente, Paola De Hort, traz os detalhes. O ministro da Fazenda esteve no Tesouro Americano e conversou com o responsável pela instituição Steve Mnuchin sobre as recentes mudanças no sistema de tributação norte-americano. Em dezembro do ano passado, o governo do presidente Donald Trump promoveu uma reforma do sistema tributário no país. Nas últimas décadas, você tinha uma relativa estabilidade da política aqui com taxas elevadas de alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica. E agora foi feita uma mudança profunda que não é só apenas a redução de alíquota, mas o tratamento dado ao investimento, o tratamento dado à dedutibilidade de certas despesas mudou completamente. Então, este momento não é dizer se estou preocupado ou não, é de entender o que foi feito aqui. Não é uma mudança trivial, não é uma mudança simples e, portanto, o impacto dessa mudança também não é, você não pode afirmar a priori o que vai acontecer, porque ela trata diferentemente as empresas, empresas de diferentes setores vão ser afetadas de maneira diferente, porque inclusive a tributação passa a depender do nível de rentabilidade de cada setor, de cada empresa. O ministro da Fazenda também se reuniu com o vice-diretor-gerente do FMI, David Lipton. Na reunião, eles falaram sobre a economia brasileira e os efeitos da greve dos caminhoneiros. Segundo o ministro, o Fundo Monetário Internacional aprova a condução do governo brasileiro na questão. Aqui nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda também comentou a prévia do IPCA, que foi divulgada nesta quinta-feira, que aponta alta de 1,11% para o mês de junho. O IPCA 15 está refletindo, evidentemente, o impacto da greve dos caminhoneiros, sobretudo na indisponibilidade de produtos, que levou a um aumento de preço de alimentos e de outros produtos. Agora, como eu já disse várias vezes, nós entendemos que esse é um efeito temporário. O que aconteceu é que tivemos um choque de preço por conta da greve que levou à indisponibilidade de determinados produtos. Isso, a ausência dos produtos fez com que o preço só aumentasse, reestabelecendo a normalidade, a economia voltando a funcionar e os produtos sendo disponibilizados novamente, é evidente que os preços voltam a baixar. Então, esse é um choque temporário. A inflação em 12 meses acumulada até maio estava abaixo de 13%, 2,8%. Ela vai subir acumulando agora a inflação de junho, mas a previsão de todos os analistas. E a nossa, olhando para a inflação do final do ano, a inflação deste ano, é uma inflação que está contida a controlar. O ministro também falou sobre a recente alta do preço do dólar e disse que a posição externa do Brasil é confortável e que não há crise cambial. Nesta sexta-feira, o ministro se reúne em Nova Iorque com investidores estrangeiros. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horte. Termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. 3,6 milhões de crianças menores de 5 anos que fazem parte do grupo prioritário ainda não foram vacinadas. Até agora foram registradas 44 mortes de crianças com até 5 anos por complicações relacionadas à gripe. É mais que o dobro do mesmo período do ano passado, quando ocorreram 14 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, este é o grupo prioritário que registra a menor cobertura vacinal. E os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada para o segundo semestre deste ano, já podem fazer a matrícula na instituição escolhida. O prazo vai até 28 de junho. Nesta edição do Sisu, estão sendo ofertadas 57 mil vagas em 68 instituições de ensino superior. O Sisu seleciona estudantes com base nas notas do Enem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.